Com a Giovana Carranza Com a Giovana Carranza E aí, povo lindo? Vocês viram a quantidade de pessoas que estão estudando com a gente? É incrível, né? Pois é. É justamente isso. Então, preste atenção que você está em excelentes mãos. E o que eu tenho para te mostrar hoje é o que vai ser incrível. Hoje vamos ver como é que você vai estudar corretamente. Porque, vou ser sincera, todo mundo cobra para que você tenha um excelente resultado, aprove um tempo recorde. Muita gente diz assim, Ah, mas você ainda está estudando para concurso e ainda não aprovou? Ou se não, quando você diz que está estudando para concurso, as pessoas terminam te desmotivando. Isso acontece com você? Fica um monte de gente desmotivando o seu estudo. Ah, é porque nunca vão chamar. Ah, é porque tem tal notícia. Ah, é porque é muito difícil. É muito concorrido. Então, muitas vezes, você fica até desmotivado. Porque o que existe no meio onde você se encontra é um monte de gente colocando você para baixo. Não é isso? Mas não, aqui não. Eu vou te ensinar hoje como é que você vai estudar corretamente. Como é que você vai ter uma assertividade acima de 90% nas questões. Vou te mostrar uma técnica secreta. Além disso, eu vou te mostrar aqui como é e por que você deve fazer revisões turbinadas. Fechado? Antes da gente começar a aula de verdade, eu quero que você vá lá no grupo de WhatsApp. Rapidez, escreva lá. Já estou ao vivo aqui com a professora Giovanna Carranza. Corra lá e escreva. Já estou aqui ao vivo com a Giovanna Carranza para que muitos e muitos alunos venham assistir as nossas aulas, tá? Lembre de começar logo com o seu like. E me diga logo aí também de onde é que você está falando. Deixa eu afastar aqui um pouquinho esse aqui. Porque está bem no meio, né? Pronto. Tá? E eu quero que você me diga aí de qual cidade você está falando, tá certo? Lembre-se que, lembre-se que, para que você possa mudar de vida, você tem que fazer coisas novas. E 2021 é o ano da sua oportunidade. Muitas vezes você fica procrastinando, procrastinando, procrastinando. E eu te pergunto, se você tivesse lá atrás, se você tivesse há dois anos, ou no início de 2020, ou há cinco anos, não deixado para depois, como é que estaria a sua vida hoje? Hum, mas não importa. É agora que você vai tomar a decisão de você realmente ter a sua estabilidade laboral, sua estabilidade financeira e tempo para a sua família. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. É muito mais simples aprovar um concurso e ganhar um bom salário do que trabalhar na instituição privada e ganhar um bom salário. Do que montar uma empresa e ganhar um bom salário. Tem muita gente que diz assim, ah, mas concurso que não sei o quê. Ok, mas entre as opções, vamos lá. Às vezes o aluno diz assim, ah, eu tenho vontade de desistir. Aí eu pergunto, desistir de quê? Primeiro, para você jogar as coisas para cima, alguma coisa você tem que jogar para cima. Quais são as suas outras opções? Você casou com uma pessoa rica, que te dá todas as coisas sem problema algum? Você nasceu em uma família rica? Eu aposto que não, senão você não estaria assistindo minha aula. E também eu não estaria dando essa aula, tá? Você consegue viver de luz? Você ganhou na loteria? Se a resposta for não, meu amor, vá estudar. Mas estudar da maneira correta. Estudar da maneira correta para que você tenha um excelente resultado. Por que hoje em dia a minha aula trabalha em cima de três pilares? Hoje em dia a minha aula, eu trabalho em cima de conteúdo, de qualidade, tá? Eu procuro explicar tudo para você de uma maneira extremamente simples, rápida e objetiva. E é o que a gente vai fazer aqui hoje. Hoje também vou dar uma aula sobre teorias motivacionais. Cai em muitos concursos. Vai cair no concurso de João Pessoa, vai cair no concurso da UFC, vai concurso de tribunais, Banco Central. Em todos os concursos da área administrativa, cai esse conteúdo. Não tem como não cair. Então fica até o final. Além disso, eu vou fazer um sorteio de uma assinatura, tá? De uma novidade que eu tenho aqui para vocês. Vou já mostrar também. Mas isso só para quem ficar até o final. Fechado? Pois bem. Então, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem gente de Belém, tem gente do Distrito Federal, de Natal, Teresina, São Paulo, tá? O Legilson disse que... Aí temos... O Legilson disse que sempre tomou as atitudes. Apossou vários. O problema é que não deixam trabalhar. Faça para perceber, né, Gilson? Tá? Que cheira a Mubim, tá? A Clara disse que só está rodando em nada. Possivelmente a Clara está com um pouquinho de internet atrasada aí. Mossoró, Paulo Alfonso da Bahia, Rio de Janeiro, Fortaleza, Piauí, João Pessoa, Maranhão. Então, tem gente do Brasil inteiro, tá? Bom, quem não assistiu aula de segunda-feira, depois desta aula, você vai lá e assiste. Tanto a aula de segunda-feira como a aula de hoje vai ficar disponível por pouquíssimo tempo. Então, não perca essa oportunidade. Eu literalmente, nessas aulas... Porque, olha só, eu vou ter aula hoje, né? Eu tive aula segunda, hoje quarta. Eu vou ter aula domingo. A aula de domingo vai ser uma revisão geral através de questões, tá? E eu vou ter aula quarta-feira da semana que vem. Todas gratuitas. Todas gratuitas para você. Fechado? Então, compartilhe nos seus grupos de estudo. Mostre para todo mundo que você está aqui estudando. Inclusive, vamos fazer o seguinte. Bora fazer um print. E aí você me marca. Faz um print. Depois da aula, você me marca e a gente compartilha. Fechado? Então, bora lá, ó. Faz um print agora. Eu vou fazer uma posição aqui bem natural. Bate um print agora, vai. Deixa eu ver como é que tá. Faz um print. Pronto. Então, bora lá? Bora lá. Eu tô muito empolgada. E eu sei que o que eu tenho que mostrar pra você hoje vai transformar a tua maneira de estudar. Tá? Porque de nada serve você ter um monte de material e não estudar da maneira correta. Tá? Se você estuda errado ou não estuda, é a mesma coisa. Você tem que estudar da maneira correta. Fechado? Pra começar, eu quero te mostrar que... E você vai ser sincero comigo. Você vai dizer... É, Giovana. Realmente eu tô estudando errado. Você vai ser sincero aqui comigo e vai escrever aqui nos comentários se você estiver estudando errado. Tá certo? Deixa eu te mostrar como é... Opa, 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 opa. Pera aí. O que você deve estudar? Opa, pera aí que eu não tô conseguindo fazer. Queria colocar o slide. Eu com o slide. Deixa eu tentar de novo. Share screen. Pronto. Tem produção como colocar o fundo, não essa parte aí, um fundo mais homogêneo pra não ficar tanta contaminação aí, por favor. Tá? Deixa eu te mostrar aqui como é que funciona a parte da pirâmide de aprendizado. Vamos tirar esse comentário do Adson Henrique, por favor, produção. Tá? Então, olha só. O que é que a gente tem? Muitas vezes você estuda da maneira errada. Concorda? Muitas vezes você simplesmente... Isso mesmo. Muitas vezes você tem um estudo passivo. O que é um estudo passivo? É quando apenas você assiste a aula. Tá? É apenas quando você lê PDF. Só que a porcentagem de fixação é muito pequenininha. No estudo passivo, olha só. Olha só que absurdo. Quando você lê um PDF, você fixa... Opa! Pera aí. Quando você lê um PDF, você fixa apenas 10%. Olha que absurdo. Por isso que você se mata de estudar e você não entende por que não consegue um bom resultado. Então, quando você lê um PDF, você fixa apenas 10%. Quando você escuta, digamos que você tem um podcast, você fixa 20%. Claro, tá dirigindo. Não vai dar pra você ter um estudo ativo. Aí você pode escutar um podcast. Inclusive, no meu curso, do ADM Flix, tem podcast de administração. E aulas e aulas de podcast. Tá certo? Então, quando você escuta, você escuta e fixa apenas 20%. Mas dá pra aproveitar o tempo. Quando você assiste, você fixa 30%. Quando você assiste videoaulas, na verdade, porque quando você vê imagens, fixa pra 30%. Quando você vê e escuta, aumenta pra 50%. Só que olha o que é que acontece quando você faz exercícios. Quando você faz questões, você aumenta a sua assertividade pra 80%. Esse é o método de aprendizado ativo. Você aumenta para 80%. Eu tenho certeza que já aconteceu com você, de você estudar uma teoria, fazer a questão e você errar a questão. E aí, depois, você só percebeu quando você... Opa, eu errei. E aí, nunca mais você erra aquele assunto. Porque você aprendeu quando você fez a questão. Isso porque quando você faz questões, aumenta pra 80% o teu aprendizado. E quando você estuda para ensinar aos outros, você fixa 90%. Por isso que muita gente fica estudando e fica constantemente fazendo de conta que está dando aula pra alguém. Já prestei atenção? A pessoa fica estudando e faz de conta que está dando aula pra alguém. Dá aula na parede, tudo isso. Eu fazia isso muito quando eu era mais nova. Eu comecei a dar aula muito nova, né? Então, eu já estudava e ficava dando aula pra parede. Eu fingia, brincava de escolinha. Tá certo? Então, você precisa colocar em prática o estudo passivo. Através de questões. Fechado? Fechado aí? Acredito que muitos de vocês não tinham prestado atenção nisso. Tá certo? Então, ó. Vamos continuar, tá? Vamos continuar. Obrigada, obrigada, Ana Paula. Tá? E, ó. Hoje eu vou fazer um sorteio de uma assinatura. De uma assinatura. E vou te mostrar aqui. Mas pra você participar do sorteio, você vai ter que estudar. Você vai ter que... Estudar, ó. Você vai ter que ficar até o final da aula. Fechado? Vamos continuar. E, se puder, vá chamando o povo pra vir pra aula. Vá chamando o povo pra vir pra aula. Vá chamando aí pra que a gente possa ter mais pessoas assistindo. Fechado? Muito bem. Então, a pirâmide do aprendizado. A partir de agora, você vai ficar só assistindo aula? Não. A teoria vai te dar uma base. Mas você vai concentrar a maior parte dos teus estudos em questões. Quando o concurseiro descobre isso, ele muda totalmente os resultados. Ele passa daquele cara que era eliminado, era desclassificado, e começa a ficar dentro do número de vagas. Pare de estudar da maneira errada. Se comprometa e mude o dobro de vida agora, em 2021. Fechado? Muito bem. Continuando aqui. Como é que você vai organizar os teus estudos? Primeiro de tudo, pelo amor de Deus, você tem que identificar quais são as matérias que caem no teu concurso. Para João Pessoa, por exemplo, a gente vai ter português, informática, raciocínio lógico, administração e redação oficial. Praticamente, a administração é responsável por 80 pontos dos 100, porque cada questão tem peso 2. Giovana, mas eu estou estudando para o Banco Central. Então, você vai ter a administração. E o Banco Central, a matéria de administração é muito completa. Administração geral, gestão de pessoas, administração pública, gestão de processos, gestão de projetos, e gestão da qualidade. Isso cai para o Banco Central. Isso cai para tribunais, para as TRS, TRTs. E quando cai para universidades, cai principalmente a administração geral, gestão de pessoas e a administração pública. Então, você identifica as matérias principais. E o que é que mais cai em carreiras administrativas? Além de administração, direito constitucional, direito administrativo, informática, matemática e raciocínio lógico, tá? Essas são as bases. Eu, inclusive, eu te dou dicas, se você não tiver com edital aberto, mas você está estudando para carreiras fiscais, para carreiras administrativas, você estudar essas disciplinas. E aí, quando sai um edital mais concreto, aí você estuda as matérias que não são comuns. Porque quando você estuda essa base de matérias, você poderá aproveitar a oportunidade de estudar para vários concursos. Então, você, por exemplo, estudando português, administração, inclui todos aqueles assuntos, informática, matemática, sociológico, direito administrativo, direito constitucional, você está preparando a base. Sai o Banco Central, às vezes cai uma matéria a mais ou duas matérias a mais, você faz o Banco Central. Sai o TRE, cai uma ou duas matérias a mais, mais específicas, tá? Você faz o TRE. Sai uma universidade da vida, você vai lá e aproveita. Então, você estará preparado para fazer qualquer concurso da área administrativa. Depois, o que você vai fazer? Você tem que fazer um cronograma eficiente. Na aula de segunda-feira, eu expliquei. Na aula, eu expliquei como é que você deve... Quando é que você deve estudar teoria, quando é que você deve fazer questões, quando é que você deve fazer simulados, quando é que você deve fazer revisões, tá? Jogana, mas eu não gosto de simulados. Eu não gosto de simulados porque eu me sinto insegura. Eu tenho medo de fazer simulados porque eu tenho medo de me desmotivar. Primeiro de tudo, coloque na sua cabeça que você não tem que estar motivado todo dia. Você tem que estar disciplinado. Às vezes, eu também não acordo com vontade de dar aula, eu não acordo com vontade de trabalhar, mas, independentemente, eu tenho que fazer. Porque o que vai fazer é eu fazer o que tem que ser feito é a disciplina. Independentemente de qualquer coisa. O simulado serve para você fazer um diagnóstico. É como se você dissesse Ah, Jogana, eu não quero fazer exame de sangue porque eu tenho medo de descobrir que eu estou doente. Oxi! Você tem que fazer o simulado. O simulado permite, o simulado permite que você consiga, o simulado permite que você consiga identificar quais são os assuntos que você não dominava. Às vezes, quando a gente estuda, a gente acha que a gente está bombando em determinado assunto. E se aconteceu com você, escreva aqui, já aconteceu comigo. Você achava que você estava dominando todo aquele assunto, aí quando foi fazer a prova, errou as questões, justamente daquele assunto que você achava que você estava fazendo. Se aconteceu com você, escreva aqui, já aconteceu comigo. Tá certo? Então, você tem que fazer o simulado. Aqueles assuntos que você está errando mais, então você vai lá e faz uma revisão. se for apenas que você não lembrava ou não tinha aprofundado. Se realmente você nunca tinha visto essa matéria, aí você vai lá e estuda com força de gás. Então, no processo de estudo, você deve constantemente ir avançando. Ai, como é que está isso aqui? Onde é que eu preciso melhorar? Onde é que eu posso corrigir? E assim, você vai chegando onde você deseja. Tá certo? Você tem que ter um caderno de questões. Inclusive, dentro do meu curso, dentro do A&M Flix, o que é o A&M Flix que eu vou fazer um sorteio? Vou te explicar já, já. Dentro do A&M Flix, eu tenho mais de 6 mil questões que você tem que imprimir, não só de administração de diversas disciplinas, que você tem que imprimir e andar debaixo do braço. Por quê? Porque em qualquer momento você aproveita o seu tempo. Está na fila do ônibus, está dentro do ônibus, está dentro do Uber, está esperando a consulta médica, você está lá fazendo questões. É produtividade, neguinha. É gestão do tempo. É você fazendo mais que a maioria. É fazendo mais que a maioria. Porque concurso é assim. você tem que fazer mais que o outro. E não é tão difícil assim, tá? Não é todo mundo que está disposto a pagar o preço de estudar. Não é todo mundo que quer ter disciplina, não é todo mundo que quer sacrificar um carnaval, um ano novo, um feriado. É só você ver. Teve aí o problema do Covid. Olha a quantidade de pessoas que não souberam sacrificar um ano novo e foram para festas com um monte de gente. Então, tem muita gente que não tem consciência e responsabilidade. É como se o mundo estivesse acabando amanhã. Não. Você, você, pode contar comigo no ano 2021. E eu tenho certeza que, seguindo as minhas orientações, está colada comigo, você não vai, você não vai mais continuar errando. Você vai construir uma atitude diferente. Porque é a coisa que mais meus alunos fazem. Inclusive, se tiver aluno meu aí, pode escrever no chat aí. Mudou ou não mudou de atitude depois que você me conheceu? Mudou ou não mudou de comportamento e de resultados? Se tiver aluno meu aqui, olha aqui, a Mariana, vale a pena assinar a minha fixe. O ADMflix não é um site de questões, não. Vou já explicar o que é. Vou já explicar o que é. Tá certo? Então, não se preocupe que eu vou já explicar. Tem gente perguntando o que é a ADMflix. Olha só. Vou explicar agora o que é a ADMflix pra você. Eu vou fazer um assinaturo, vou fazer o sorteio hoje de uma assinatura do ADMflix. Deixa eu te mostrar aqui o que é. Deixa eu te mostrar um minutinho. Tá? Presta atenção o que é que eu vou sortear hoje. O ADMflix, pessoal, isso aqui você vai ganhar hoje. Tá? Olha aqui, ó. A Carla dizendo que a ADMflix mudou a forma dela de estudar. Muito massa. Tá? Ó, a Fernanda dizendo que mudou sim. Olha só. O outro dizendo aqui, Alessandra, a ADMflix é vida. Tá? Muito bem. Então, olha só o que é que você vai ter. Assinatura da ADMflix. Assinatura da ADMflix é uma assinatura. Como é que funciona? Ela é 100% online, tá? Composta por um conjunto de cursos que vão potencializar os teus resultados. fica até o final que eu vou fazer o sorteio da ADMflix. Você tem diversos cursos. Ele vai corrigir a tua maneira de estudar porque dentro do ADMflix você tem um módulo, um curso chamado Método Platinum. O Método Platinum te ensina como é que você vai fazer um cronograma para iniciante, intermediário e avançado. Porque são cronogramas diferentes, concorda? Vou fazer o sorteio hoje. Então, vou explicar o que é que você vai participar do sorteio hoje, tá? Além disso, eu tenho técnicas de concentração dentro do Método Platinum de memorização. Porque o problema não é apenas colocar na cabeça. Na hora da prova você saber pescar. Pois tem exatamente isso. Como é que você vai construir mapas mentais? Tá? E como é que você vai reduzir a sua ansiedade? Porque dentro do ADMflix, além da parte de técnica de estudo, eu tenho vídeo-aulas, cursos, com psicólogo que vai reduzir a tua ansiedade, porque é o que mais acontece com o concurseiro. Nutricionista, que vai explicar exatamente como é que você deve se alimentar para ajudar na memória, para ajudar na energia e na produtividade durante o processo de estudo, na véspera da prova e no dia da prova. Você, inclusive, tem aula com personal trainer. Quais são os exercícios que você deve praticar para que você possa ter um rendimento melhor? Tudo isso dentro de uma única plataforma, tá? Você tem materiais teóricos completos, tanto em vídeo-aulas como em apostilas, questões tanto em vídeo-aulas como apostilas, e você vai ter, olha só que massa aqui, tá? Certificado de conclusão, tá? Você vai ter Certificado de conclusão, meia cultural e acesso de qualquer dispositivo. Para qual concurso o ADMflix serve? Bom, ele serve para tribunais, universidades, concurso de prefeitura, Receita Federal, concurso da área fiscal que cai em administração, Banco Central, MPU, área da saúde, cargos administrativos, inclusive a gente tem o primeiro lugar de analista de recursos humanos, foi nosso, ele me mandou a notícia semana passada, tribunal de contas, Senado, Assembleias Legislativas, técnica administrativa, analista administrativo, cargos de administrador em qualquer órgão público, tá? Então, o que é que nós temos? Nós temos e-books e cursos, tem o curso administração para administradores, que ele é voltado para quem é formado em administração, tem uma administração em 10 semanas que vai fazer concursos de nível médio e nível superior a qualquer área de formação, essa mentoria platina que eu explico como estudar com maior produtividade, vou fazer o sorteio disso hoje. O administração esquematizada que é uma revisão geral, sabe quando você está na semana da prova e você precisa fazer uma revisão geral? Administração esquematizada. Você tem módulo de questões do FCC, IBFC, você tem módulo de questões do CESP, AOCP, FGV, tá? Você tem 21 esquemas, mapas mentais feitos por mim, você tem podcast de administração, mais de 500 questões comentadas, curso de arquivologia, o e-book de gestão de pessoas que é livro mesmo, um livro com mil questões comentadas, o e-book, o método resiliência que permite que você tenha mais foco, disciplina, é o método revolucionário de inteligência emocional, você tem um planejamento de estudos com a Camila Montenegro, que já foi minha ex-aluna e aprovada em sete concursos federais, curso de português completo com o professor Hebe Vieira, curso de AFU completo administração financeira orçamentária, direito administrativo com o Emileu Buquerque, informática, apostila de AFU, curso completo de raciocínio lógico, curso de matemática, curso direito constitucional, com o Fernando Castelo Branco, curso de redação completo, porque cai muito a redação, aí tem a aula com nutricionista, com a poderosa Carla Pinheiro, curso de informática, como eu já falei, com a psicóloga Cristina Durant, que também é professora de gestão de pessoas, de português com questões comentadas, tá? Eu vou fazer o sorteio dessa assinatura hoje. Essa assinatura, ela é exclusiva para carreiras administrativas, não existe nada igual no mercado, tá certo? Tanto para concursos, tanto para concurso municipal, estadual e federal. Fechado? Justamente, justamente, é melhor do que ficar se investeira na televisão, né? Então, fica atento que eu vou fazer o sorteio, vou fazer o sorteio de uma assinatura dessa hoje. Vou te dizer como é que vai ser o sorteio. Fechado? Bora continuar? Quem for aluno já do ADM Flix, dê a sua opinião aí, diga o que é que você acha do ADM Flix e o pessoal da produção vai colocando nos comentários, tá certo? Quem é que quer ganhar essa assinatura anual? Escreve aqui, eu quero. Diga aí, só para eu ter noção, quem é que quer assinatura para carreiras administrativas? Ele tem tudo. você não precisa se preocupar mais com nada para qualquer concurso, tá? Você tem tudo o que precisa. Quem é que quer ganhar no sorteio essa assinatura? Escreve aí, eu quero, só para eu ter noção, só para eu ter noção. Tá? Vamos lá, quem é que quer que eu quero? Tá? Quem é que quer? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Show de bola, né? Pois é justamente isso que eu vou sortear hoje. Tá certo? Pô, vamos continuar. Então, você tem que identificar as matérias, fazer o cronograma eficiente, trabalhar a inteligência emocional. Pessoal, eu conheço tantos alunos que estudaram, 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 e na hora da prova, a ansiedade tomou conta. A ansiedade fez com que a pessoa ficasse tão nervosa que desse um branco e não aprovou, porque não tratou da inteligência emocional. eu já vi alunos que estudaram, estudaram, estudaram. Todo mundo dizia, olha, esse aqui o cara vai passar porque ficava sempre em primeiro lugar, tá? Sempre ficava em primeiro lugar nos simulados e vocês acreditam que por se alimentar errado ele não tinha energia suficiente. Então, a assinatura da DemiFlix permite que você, permite que você, ai, e olha só, pra quem faz assinatura anual, eu vou já nos próximos dias fazer uma promoção, então você fica até, pra quem faz assinatura anual, ainda recebe esse livro físico em casa, tá? Esse livro aqui em casa, olha só que pancada, tá? Olha só que massa. É um livro completo de administração em casa. Fechado? Depois eu vou fazer o sorteio hoje, mas pra quem ficar até o final, tá bom? Muito bem. Então, vamos continuar aqui. Fechado? Tô com vício de linguagem. Ah! Deixa eu mostrar aqui o meu aluno. Olha só o que eu recebi semana passada. O João Ricardo Salles, ele passou em primeiro lugar geral de analista de recursos humanos do ISGH, tá certo? Imagine só, analista de recursos humanos, sendo aluno do administração para administradores, tá? Então, maravilha! Além disso, olha só, o que a Silvanese disse. Comecei a estudar para concurso há alguns meses. Conheci as aulas da Giovana por acaso, me apaixonei pela metodologia que ela usa, a didática, forma como ela motiva os alunos, comprei o curso dela, o administração em 10 semanas. Dentro do ADN Flix, já tenho o curso de administração em 10 semanas, tá? E foi o melhor investimento que eu já fiz. pessoal, quando alguém diz foi o melhor investimento, é uma honra para mim, haja vista. Eu nunca havia estudado para concurso, e hoje, com o concurso consigo até 95% de assertividade, e olha que ainda não terminei o curso. Olha só que massa, o outro diz assim, a Ângela, formei há muito tempo atrás, em outra década, e fui surpreendida em situação de desemprego em 2018. Então, precisando de um curso que me desse condição de atualizar os conceitos, procurava um novo curso de administração. E aí, foi justamente uma administração para administradores, que foi a melhor aquisição que ela fez este ano. O curso é excelente, professora fantástica, a Ângela Moreira de Minas Gerais. Pancada, né? Eu fico tão feliz com esses reconhecimentos que você não tem noção. Por que eu decidi oferecer algo tão completo para você? Muitas vezes, você já deve ser matriculado em algum lugar, ou deve ter algum curso, que só é conteúdo, conteúdo, conteúdo. Não é isso? Mas, depois de estudar técnica de inteligência sensacional, técnicas de aprendizado, eu percebi que muitos alunos não aprovavam porque eles eram praticamente abandonados, tá? Os alunos eram abandonados. Tá aqui o curso, você que se vire para estudar, e não. Tem gente que me chama até de mãe, tá? Eu sou a mãezona dos concursos. Eu puxo a orelha, eu brigo, eu oriento, porque eu não me preocupo só em ensinar a administração. Eu quero que você aprenda a estudar da maneira correta. Olha só essa curva do esquecimento, como ela é fatal. Quando você estuda uma matéria, opa, quando você estuda uma matéria, você está ali 100% na cabecinha, né? Mas apenas 20 minutos depois, você esqueceu 42%. 42%. Você praticamente só fica com 58%. Uma hora depois, você já esqueceu 56%. Você só fica com 44%. 44%. Pessoal, um dia depois, você só reteve 33%. E 31 dias depois, você só reteve 21%. Isso significa que você esqueceu 79%. Por isso que os meus alunos conseguem os melhores resultados. Porque eu não ensino só a administração. Eu ensino a maneira que ele deve estudar, revisar, fazer simulados, fazer questões. Tá certo? Olha o que o Aldi está falando aqui. O Aldi está dizendo. Como eu já falei, você vai muito além de um coaching. Ô, professor, você não diz onde eu vou a molho. Justamente porque eu preciso que você tenha um 360 graus na sua vida. Fechado? Muito bem. Vamos continuando aqui. Vamos começar com... Ah, e hoje, pessoal, eu vou mostrar ainda uma técnica para você ter uma assertividade acima de 90%. Tá claro? Pô, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tá? Vamos lá. Vou começar agora uma aula. O Santos está dizendo. Só está imaginando o valor dessa assinatura. Rapaz! Presta atenção que nós somos parceiros. Tá? Então, a gente precisa, hoje em dia, para você se tornar concurseiro profissional, o que é que você precisa? Você precisa de material eficiente, técnica de estudo, memorização e concentração e inteligência emocional. As três coisas você encontra na da Mflix. Tá bom? Então, vamos lá. Tem um assunto que cai tanto em concurso que foi o assunto que eu decidi explicar hoje. Por quê? Porque é o assunto que mais é cobrado em concurso. Tá? Que é a parte de motivação e liderança. E tem uma grande subjetividade no assunto que o aluno fica até com medo. Tá? Mas não aqui. Vou te explicar de uma maneira simples para que você nunca mais erre questões. E lembrando que a gente tem aula de segunda, passada, se você ainda não assistiu. Temos aula sexta e vamos ter aula domingo. Tá? Sim, vamos ter aula domingo às 18 horas. Sexta, a aula vai ser às 20 horas. Tá claro? Perfeito. Então, vamos ver esse assunto sobre motivação e comportamento. Tá? Opa! Ah, esqueci que eu tinha mais um depoimento. Último depoimento aqui para a gente ver a aula. Olá, professora. Gostaria de agradecer pelas suas aulas. Acertei todas de administração para o concurso do EBC. Pessoal, a gente ficou com tantos primeiros lugares de vários lugares que foi incrível. Olha esse aluno aqui. Tá certo? Você disse assim, professora, acertei 29 questões de administração de um total de 30 na prova de ALAP. Seu curso de administração para os administradores foi fundamental. Maravilhoso, né, pô? Mais motivado do que isso é impossível. Muito bem. Então, vamos lá. Em relação às teorias motivacionais, a primeira coisa que eu quero que você aprenda é o conceito de motivação. Vamos aqui. Motivação é a força propulsora do comportamento. Motivação é a força propulsora do comportamento. Eu gosto de dizer que motivação é um empurrão. É um empurrão para o comportamento. E o comportamento vai dar um desempenho, um resultado. A motivação, ela vai dar direção. Você pode notar que quando você está motivado, você sabe qual é o rumo que você vai sentir, você vai seguir. a motivação da intensidade. Você já presteu atenção que quando você está motivado, você estuda com mais vontade do que quando você está desmotivado, tá? A motivação, ela dá sentido. Quando você está motivado, você entende. É, eu estou sacrificando aqui o carnaval, eu estou sacrificando aqui o sábado, domingo, mas eu vou aprovar no meu concurso. Dá sentido, vai dar uma razão, vai dar um motivo, tá? A motivação, ela vai dar persistência. Quando você está motivado, você já prestou atenção que você tenta uma vez, não deu certo, tenta outra, não deu certo, tenta outra, e assim vai até conseguir. Então, a motivação, ela vai dar direção, intensidade, sentido e persistência. A motivação, ela é uma força propulsora do comportamento, tá? Olha essa questão de prova. Essa questão já caiu em 2014, 2016, 2018, 2020, parece que a cada dois anos ela está sendo cobrada, tá certo? Então, preste atenção, anote aí no seu caderninho. A motivação está mais relacionada com os interesses do que com as habilidades. Anote aí. A motivação está mais relacionada com interesses do que com habilidades, tá? O que é que significa isso? O que é que significa isso? A motivação está mais relacionada com os interesses do que com as habilidades, tá? Eu tenho certeza que você quer se tornar servidor público e existem algumas matérias que você não domina, tá? Então, você não tem a habilidade daquela matéria. Mas como você quer muito se tornar servidor, mesmo assim, você continua estudando. Isso porque a motivação está mais relacionada com os interesses do que com as habilidades. Fechou? Ficou claro isso daí? Então, a motivação está mais relacionada. Não significa que a habilidade não interfere. Claro, eu gosto de dar aula e eu acredito que eu tenho uma boa didática. Então, o fato de ter uma boa didática me motiva para dar aula. Mas o interesse é mais forte do que a habilidade. Existem coisas que eu não sei fazer, mas como eu quero muito aprender, como eu quero muito aquele resultado, eu vou lá e faço. Então, a motivação está mais relacionada com o interesse do que com a habilidade. Tá bom? Muito bem. As teorias motivacionais, elas se separam em duas categorias. Teorias de conteúdo e teorias de processo. As teorias de conteúdo, elas explicam o que motiva o indivíduo. Tá? O que que motiva o indivíduo? Está muito relacionado com questões internas. Está relacionado com necessidades. Já as teorias de processo, é como a motivação acontece. É como a motivação acontece. Como acontece o processo de motivação. Tá? A pirâmide de Maslow, que é uma das mais populares, ela explica que... Maslow explica que as necessidades humanas são divididas em cinco categorias. Ele coloca aqui na base as necessidades fisiológicas, como comer, dormir, respirar, repousar. Depois, ele coloca as necessidades de segurança. Aqui vem a estabilidade laboral, ter a integridade física, a segurança da família. Tá? Depois vem a necessidade social. Ter amigos, ter namorado, casar, ter filho. Depois tem a necessidade de estima, ser valorizado. E olha aqui essa pegadinha. Ter amigos, ter amigos, necessidade social. Ser reconhecido como um bom amigo, necessidade de estima. ter um marido, necessidade social. Ser visto como uma boa esposa, necessidade de estima. Então, todo reconhecimento social, financeiro, é uma necessidade de estima. E depois vem realizações pessoais, ou necessidade de autorealização. Criatividade, talento, desenvolvimento pessoal. De acordo com o Maslow, existe uma hierarquia na satisfação das necessidades, indo da base para o topo. Então, de acordo com o Maslow, primeiro eu vou procurar atender uma necessidade fisiológica, para depois procurar atender uma necessidade de segurança, para depois tentar atender uma necessidade social, para depois atender uma necessidade de estima, para depois atender uma necessidade de realização pessoal. Então, preste atenção nessa questão de prova. De acordo com o Maslow, tá? De acordo com o Maslow, existe uma hierarquia nas necessidades. De acordo com o Maslow, existe uma hierarquia na satisfação das necessidades, indo da base para o topo. Isso de acordo com o Maslow. De acordo com os teóricos atuais, não existe essa necessidade. Vai depender da hierarquia das necessidades de cada pessoa. Isso significa que existem pessoas que pode ser que primeiro queiram atender a necessidade de estima, já outras pessoas podem ser que queiram primeiro atender uma necessidade de segurança. Vai depender da individualidade de cada qual. Então, olha essa questão. De acordo com o Maslow, há uma hierarquia na satisfação das necessidades. De acordo com os teóricos atuais, não. Fechado? Ok. Então, essa é a teoria de Maslow. Maslow coloca essas duas aqui de baixo como necessidades primárias ou necessidades de baixa ordem, tá? Já que de cima necessidades secundárias ou de alta ordem, tá bom? Outra teoria que cai muito em concurso é a teoria de David MacLillan, tá? Principalmente para bancas de tribunais e de institutos e universidades, tá? E prefeituras. Então, preste atenção aqui. David MacLillan também faz parte dos teóricos, das teorias de conteúdo. O que motiva o indivíduo? Ele fala que nós temos três tipos de necessidade. Necessidade de poder, afiliação e realização. A necessidade de poder é a necessidade que a gente tem de mandar nos outros, de controlar, de influenciar. A necessidade de afiliação é a necessidade que a gente tem de se relacionar com os outros. É de ter amigos, casar, como se fosse a necessidade social de Maslow. E a necessidade de realização está relacionada com o sucesso profissional. É a necessidade que a gente tem de ser, de status, tá? Pessoal, concurso não é aprofundado. Ele é difícil porque é muito conteúdo, mas ele não é aprofundado, tá? Por isso que você não pode perder tempo com aquilo que não cai. Você tem que estudar só aquilo que cai. Aí vem Clayton Alderfair, que é o teórico mais atual, que ele afirma que existem três tipos de necessidades também. Não só, não cinco, como o Maslow. Agora, olha só que interessante essa questão de prova. Maslow ainda é muito respeitado porque ele foi o primeiro teórico a dividir as necessidades humanas em categorias. Mas a teoria mais atual é a de Clayton Alderfair. E essa teoria também pode ser chamada de ERG, que é a sigla das três necessidades existenciais, relacionamento e crescimento. Giovanna vai escrever o G, porque é crescimento em inglês. Ele fez uma releitura da pirâmide de Maslow. Ele disse, as necessidades existenciais equivalem à necessidade fisiológica e necessidade de segurança de Maslow. As necessidades de relacionamento equivalem à necessidade social e ao reconhecimento social, algumas de estima, algumas de estima. Tá? E a necessidade de crescimento está relacionada com reconhecimento profissional, reconhecimento financeiro, ou seja, estima e de autorealização. Então, é o teórico mais atual, tá? Se cair em prova, qual é a teoria mais atual em relação às necessidades? A de Clayton Alderfair, a teoria de ERG. É uma das teorias mais aceitas. Tá bom? Muito bem. Além disso, a gente tem Douglas Magrego, que também faz parte das teorias de conteúdo. Tá tranquilo, pessoal? Tá? Vai estar tranquilo? Tá tranquilo a aula? Vocês estão gostando da aula? Estão gostando da aula? Escreva aí nos comentários. Quero saber se vocês estão gostando, se não estão gostando. Lembre de convidar outras pessoas para assistirem. Lembre de fazer o print dessa aula. Lembre de curtir a aula. Lembre de se inscrever no canal e apertar no sininho para você receber todas as notificações de aulas gratuitas. Tá? Isso mesmo. Hoje eu vou fazer um sorteio da Ademiflix. A Ademiflix, ela vai resolver todas as tuas situações. Você vai reduzir a sua ansiedade, você vai aprender a estudar, ter cronograma de estudos iniciante, intermediário ou avançado, se você trabalha, estuda ou exclusivamente estuda, inclusive tem cronogramas por ciclo. Você vai ter técnicas de concentração, memorização, você vai ter aula com nutricionista, psicólogo e personal trainer. Tudo dentro de um lugar só. Além de todas as aulas de conteúdo de administração, informática, matemática, sociológico, português, redação, constitucional, administrativo, tudo o que você precisa para carreiras administrativas. É um investimento só. E eu vou fazer o sorteio hoje, hoje mesmo. Tá claro? Muito bem. Então, vamos continuar. Douglas McGregor, tá? Ele divide as pessoas em dois grupos, digamos assim. Ele diz, ó, existem pessoas, eu estou explicando da maneira mais simples, existem pessoas do tipo X, existem pessoas do tipo Y. Pessoas do tipo X são tudo de ruim, para você logo memorizar. Pessoas do tipo Y são tudo de bom, tá? As pessoas do tipo Y, elas têm aquela concepção tradicional de direção e controle. É necessário um controle mais rigoroso, é necessário estabelecimento de regras e normas. As pessoas do grupo X, elas têm aversão ao trabalho. Os seres humanos do grupo X, eles têm aversão ao trabalho. São preguiçosos, tá? Tem que ter uma direção ali, eles só trabalham se o chefe estiver cobrando, tá? Ele não consegue assumir responsabilidades e o funcionário precisa de um estilo mais autocrático, impositivo. Já o pessoal da doutoria Y, trabalhar para eles é tão natural quanto comer, dormir, respirar. Eles conseguem integrar os seus objetivos individuais com os objetivos da organização. E esses funcionários, eles conseguem corrigir autorresponsabilidade. E além de se assumirem com o compromisso da empresa, eles se assumem com outros compromissos e outras responsabilidades de outras pessoas, tá? E o melhor estilo para administrar é o estilo participativo. Como é que cai mais em prova? Ele fala uma característica tipo, o estilo Y, ele tem uma aversão ao trabalho? Não, isso é o X. O estilo X precisa de uma direção mais autocrática? Sim. Então, ele bota uma característica e pergunta de X, pergunta sobre Y. Olha o que a Gabriela tá falando aí. Olha o que a Gabriela. Sou estudante do último período do bacharelado. Acabei de ver tudo isso em comportamento organizacional, mas a forma que a Jóvara explica é sensacional. É o que a gente explica de uma maneira simples, né, Gabriela? Simples, porque o meu objetivo é que você gabarite a prova. Olha a Ilana, dizendo que é o melhor investimento do ano, aluna do A da Mflix. show de bola, show de bola, tá? Muito bem. Então, ó, vamos continuar aqui. Olha aqui esse aluno da Deise. A Deise diz que gostaria de agradecer, pois acompanhou as minhas aulas do YouTube, conseguiu a pra você em terceiro lugar de auxiliar em secretaria. E depois que se matriculou, foi incrível como ela conseguiu já o primeiro lugar, tá? E aí, continua mais, ó, fez o concurso da OMPU, mas foi péssimo porque saiu com saldo negativo. Aí, ele ouviu falar sobre o meu curso, começou a estudar três meses para o TJ Amazonas e ele acertou 13 questões das 14 de administração. É pancada, 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 pancada. Tá certo? Maravilhoso, não é não? Tá gostando da aula? Tá? Ó, Lídia, quando a gente sabe que está investindo certo, manda as aulas. Fico feliz. Tá bom? Antes da gente continuar na aula, eu queria... Ah, antes de continuar no que eu vou falar, eu queria te explicar mais uma teoria. Observe. Observe. que eu te falei o quê? Eu expliquei Pirâmide de Maslow, Douglas McGregor, Deirdre McLean e Clayton Alderfair. Vou explicar agora Frederic Hesbeck. Frederic Hesbeck afirma que os fatores... Ele explica uma teoria chamada de teoria bifatorial. A teoria dos dois fatores. Frederic Hesbeck afirma que existem dois fatores que interferem na motivação. os fatores higiênicos e os fatores motivadores ou motivacionais. Vou trocar aqui por motivacionais, que eu prefiro assim que é o que mais cai. Motivacionais. Os fatores higiênicos, eles podem ser chamados também de fatores extrínsecos, fatores insatisfacientes ou fatores de manutenção. já os fatores motivacionais, eles podem ser chamados de fatores intrínsecos, satisfacientes. Os fatores higiênicos, anote aí, eles estão relacionados com o ambiente de trabalho, com o contexto do trabalho. Então, salário, benefícios, relacionamento com colegas, relacionamento com o chefe, estilo de supervisão, ambiente de trabalho, segurança do trabalho, esses são fatores higiênicos. Já os fatores motivacionais, eles estão relacionados com o trabalho em si, o que eu faço, tá? O que é que eu faço? Ah, eu dou aula. se eu gosto de dar aula, é um fator motivacional. Reconhecimento, crescimento, responsabilidade e desafios são fatores motivacionais. Qual é a dica que eu dou? Decora os fatores higiênicos, o resto é motivacional. Higiênico, salário, ambiente de trabalho, relacionamento com o colega, relacionamento com o chefe, segurança, benefícios, estabilidade, esses são os fatores motivacionais, higiênicos. Fechado? Bom, e o que que Frederic Hesberg fala? Frederic Hesberg fala, eu vou tentar explicar da maneira mais simples possível. Digamos que para que você esteja motivado, esta coisa que eu desenhei aqui, ela tem que estar cheia, tá certo? Ela tem que estar cheia. Aqui, eu vou colocar nível zero. Nível zero é que tanto faz, tanto fez, tá? E Hesberg afirma que quando você tem bom salário, bom relacionamento com colegas, um bom ambiente de trabalho, bons benefícios, você tem uma estabilidade e segurança, você fica não insatisfeito. Esses fatores aqui são todos fatores higiênicos. quando você os tem, você fica não insatisfeito. Não insatisfeito, tá? Então, é como se fosse assim, ok, quando você tem. Hesberg afirma que para você estar motivado, você precisa dos fatores higiênicos mais desafios, crescimento, gostar do seu trabalho, reconhecimento. Então, você precisa dos fatores motivacionais. Por que que Hesberg falou isso? Porque durante, vou colocar aqui mais, ai, apaguei tudo. Peraí. Hesberg afirma então que você precisa fator higiênico mais fator motivacional. Porque durante muito tempo as pessoas se preocupavam só em oferecer um bom salário, benefícios, um bom ambiente. Não, Hesberg disse não. Só isso não basta. Para que a pessoa fique satisfeita, para que a pessoa fique satisfeita ou motivada, ela tem que ter o fator higiênico mais o fator motivacional. E como é que cai em prova? De acordo com o Frederick Hesberg, salário motiva? Não. Salário não motiva, apenas não desmotiva, apenas não deixa insatisfeito. O que vai motivar? Crescimento, desafio, responsabilidade e identificação com o trabalho. De acordo com o Maslow, estabilidade motiva? Não. De acordo com o Maslow, de acordo com o Hesberg. De acordo com o Hesberg, não. De acordo com o Hesberg, o que motiva? Desafio, responsabilidade, fazer o que gosta, crescimento. De acordo com o Hesberg, benefícios motiva? Não. O que é que motiva? desafios, crescimento, aprendizado, gostar do trabalho. Fechado? Então, é assim que funciona. É assim que funciona. Hesberg fala que os fatores higiênicos não motivam, apenas deixam não insatisfeito. Inclusive, eu vou fazer uma tabelinha aqui para você. Essa tabelinha aqui, essa tabelinha aqui, você vai guardar embaixo de sete chaves. Presta atenção. Fator higiênico, vou fazer uma tabelinha aqui. E o fator motivacional. Se eu tenho, fator higiênico. Se eu não, tenho. Porque na hora da prova, pode ser que dê um branco, não pode? Mas aí você vai usar essa tabelinha aqui, você vai montar essa tabelinha aqui. Tá bom? Então, preste atenção aqui. Se eu não tenho, vou começar com o se eu não tenho. Se eu não tenho fator higiênico, se eu não tenho um bom salário, se eu não tenho um bom relacionamento com colegas, se eu não tenho benefícios, eu fico como? Desmotivado. Eu vou ficar como? Insatisfeito. Tá certo? Aí sabe como que você vai fazer na hora da prova? Pra você não errar, quando eu tenho fator higiênico, você vai ficar como? Não desmotivado. É só colocar um não. Não desmotivado. Não insatisfeito. Insatisfeito. Não desmotivado. Não insatisfeito. Acabou-se. Você já acertou uma questão aqui e você vai me convidar pro churrasco da aprovação. Tá certo? O fator motivacional. Se eu tenho, eu vou ficar como? Motivado. eu vou ficar satisfeito. Se eu não tenho fator motivacional, como é que eu vou ficar? Não motivado, não satisfeito. Acabou-se. Pessoal, eu vi uma questão assim, fatal. Eu vi uma questão fatal para um concurso que era assim. Sabe aquelas questões que tem assim? Um, dois, três. Sabe como é que é? E aí você tem que dizer letra A, um e dois estão corretos, letra B, dois e quatro estão corretos. Você já viu? Pronto. Então, a questão dizia assim, se eu não tenho fator higiênico, eu vou ficar motivado? Não, se eu não tenho fator higiênico, é só você fazer a união. Se eu não tenho fator higiênico, eu vou ficar como? Desmotivado, insatisfeito. Porque na hora da prova, o pessoal dá um troço no cérebro da gente, a gente trava tudo. Aí dizia assim, se eu tenho fator motivacional, eu vou ficar não motivado? Não. Se eu tenho fator motivacional, eu vou ficar motivado e satisfeito. Então, na hora da prova, em questão de segundos, você consegue acertar essa questão. Enquanto o teu concorrente está assim, está parecendo quando você está acessando uma coisa na internet, está demorando, fica fazendo assim? Não é isso? Aí você fica, deixa eu entender, deixa eu entender. Pessoal, são esses macetes que fazem meus alunos aprovarem e terem os melhores resultados. Simples assim. Simples assim. Fechado. Então, esse é o fator higiênico e fator motivacional de Frederic Hesbeck. Muito bem. As teorias de processo, a gente tem a expectativa, equidade, reforço e estabelecimento de objetivos, que eu vou explicar agora. Tá bom? Então, vamos lá. Victor Vroom, anote aí no seu caderno, pelo amor de Deus, e eu posso contar com você na aula de sexta-feira. Não posso? Posso contar. Posso, posso, posso. A Rivani está dizendo que vai ter que assistir novamente, porque agora só está pensando no Ademiflix. Tá? É, me conta aí. Aí ela diz que já tem o Ademiflix. Conta aí a tua experiência para os meninos, como é que é. Tá? O pessoal tem um curso completo de inteligência emocional. Sabe que esse curso que às vezes o pessoal oferece é caríssimo, tá? Dois, três mil, um curso. Rapaz, tem tudo lá. Não estou nem especialista nesse assunto, porque eu sabia que precisava do melhor resultado para o meu aluno. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. as teorias de processo. Vamos com a teoria de Victor Vroom. Victor Vroom fala sobre a teoria da expectativa. É uma teoria da expectância. Tá bom? Victor Vroom fala que há uma relação diretamente proporcional entre valência entre valência entre comportamento e esforço. Vamos lá. Quando a gente fala de valência, é o grau de importância que a gente dá algo. Valência, valor, é o grau de importância que a gente dá algo. Tá? Então, presta atenção aqui. Presta atenção. Vou deixar para aqui a borracha. É o grau de importância que a gente dá algo. Muitas vezes eu vejo pessoas dizendo assim, Ah, Giovana, eu não tenho dinheiro para comprar um livro, eu não tenho dinheiro para isso. Tudo bem. Existem pessoas que realmente não têm. Mas você concorda que existem pessoas que é uma questão de prioridade? Eles não dão importância para os estudos em primeiro lugar? Eu nunca esqueci uma vez um aluno, isso foi em aula presencial, ele estava na primeira fileira e conversando com outro aluno. e ele estava dizendo que um livro de português que ele queria comprar que era 120 reais era muito caro. É um absurdo um livro de 120 reais. É um absurdo. Ele falando, falando, falando. E eu só observando o comportamento dele. Tá? E ele estava com uma camisa aqui no Ceará a gente tem dois times muito fortes que é Fortaleza e Ceará, né? E ele estava com uma camisa do centenário do Ceará, né? E aí eu perguntei para ele assim, me diga uma coisa, quanto é que custou essa tua camisa do centenário? Porque eu não sei o valor, porque eu não sou fã nem de Fortaleza nem do Ceará, mas eu sei que camisa oficial do time de futebol é cara. Ele, professora, eu comprei de promoção 185 reais. Eu disse, então tá certo. 185 reais é uma camisa oficial de futebol que tá barato. 120 reais é um livro? Tá caro. Então observe que valor não tá relacionado com o valor monetário. Tá relacionado com o grau de importância. Então tem muita gente que diz que não tem dinheiro pra estudar, não tem dinheiro pra comprar um livro e eu vou, às vezes, por exemplo, eu faço muito sorteio de cursos, né? Aí às vezes alguém me pede um curso de graça no direct. Quando eu vou ver a foto no Instagram, o pessoal vai, é só praia, é bebida, é isso, aquilo, outro. Uma saída, muitas vezes, permite comprar um livro ou um curso. Então é uma questão de prioridade. Então, Vrum fala que é importante um líder identificar, é importante que um líder identifique, tá certo? Quanto é, qual é a importância que o indivíduo atribui a algo. Se um funcionário, se um funcionário prefere tempo livre, se um funcionário quer ganhar mais dinheiro ou tá focando na faculdade. Vou dar um exemplo aqui. Eu tinha uma empresa de fast food. Até hoje, elas existem. Só que eu sou empresária, pessoal, há alguns anos. Então, o que é que eu faço? Geralmente, eu tenho uma empresa, eu faço ela crescer, aumentar o valor e depois eu vendo, tá? Então, eu tinha uma empresa de fast food e tinham que trabalhar feriado. Porque loja de shopping, você sabe que é assim, tem que trabalhar feriado. E aí, a gerente diz, fulana de tal, não quer trabalhar de jeito nenhum hora extra, não aguento mais ela. Eu disse, peraí, por que é que ela não quer trabalhar hora extra? E tem mais, você me disse semana passada que ela é maravilhosa. Então, como assim? Ela, não é porque ela disse que quer terminar a faculdade dela, então tá certo. Deixa ela terminar a faculdade dela, porque nesse momento, pra ela é prioridade a faculdade. E você não disse que ela é excelente no horário de trabalho? Então, deixa ela terminar a faculdade dela e durante o horário de trabalho, você aproveita da melhor maneira possível. E aí, eu perguntei imediatamente, qual é o funcionário, qual é o funcionário que tá precisando ganhar dinheiro? Ou vai casar, vai ter filho, ou quer reformar a casa? É o fulano e o beltrano. Então, pronto, convide o fulano pra fazer o horário e trabalhar no feriado. Convidaram o funcionário e ele aceitou. Ou seja, Victor Vrum fala que é necessário identificar, identificar qual é a importância que o indivíduo atribui a algo. Ele quer mais ganhar mais dinheiro, ele quer aprendizado, qual é a importância que ele atribui? Tá certo? Então, é necessário atribuir e identificar a importância. Porque ele fala que existe uma relação diretamente proporcional entre esforço, expectativa e valência. Se ele dá muita importância a algo, você quer muito se tornar servidor público e você tem a expectativa alta de que você vai aprovar porque você vai se tornar um concurseiro profissional, você vai ter material eficiente, você vai ter técnica de inteligência emocional, você vai ter técnica de memorização, concentração, personal, psicólogo, você vai ter tudo a sua e seu esforço é maior. Então, você se esforça mais se você tem a expectativa alta com aquilo que você atribui importância. Por exemplo, quando você acha que você não vai conseguir e quando você tem vontade de desistir, quando você pensa em desistir para concurso é quando você acha que você não vai conseguir, não é isso? É porque naquele momento a tua expectativa está baixa. Ah, eu não vou conseguir, são poucas vagas, a concorrência é muito alta. Então, quando você acha que você não vai conseguir, o teu esforço é menor. Mas deixa eu te explicar por que você acha que você às vezes acha que você não vai conseguir. porque muitas vezes você só recebe conteúdo enxurrada, não tem ninguém que se preocupa em você 360 graus com tudo que eu já te falei e por isso que você tem que contar comigo porque comigo você vai ter a expectativa alta porque você vai ter o melhor conteúdo, você vai ter inteligência emocional técnica de estudo e aí o seu esforço vai ser maior para aquilo que você deseja quer ser tornar servidor público. Qual é a diferença do Administração para Administradores e a ADM Flix? O Administração para Administradores é um curso voltado para Administrador, tá? O ADM Flix é uma assinatura. Lá dentro tem o Administração para Administradores mas tem outros cursos Direito Constitucional, Direito a Administrativo Completo, Raciocínio Lógico, Matemática, Redação, AFU, ou seja, tem tudo isso além do Método Platino. Só o Método Platino o pessoal ele era vendido no ano passado por mil reais, 997 reais e eu incluí dentro do ADM Flix porque eu tomei a decisão que você tinha que saber estudar. Só o Resiliência, o Método Resiliência ele custa 397 reais e eu incluí dentro da assinatura. Só que eu vou fazer um valor promocional, tá? Hoje eu vou sortear, vou dizer como é que você vai participar do sorteio, tá? Eu vou fazer um valor promocional do ADM Flix. Então, fique atento que nos próximos dias eu vou fazer um valor promocional. Sexta-feira eu vou fazer um valor promocional pra você que vai estar assistindo a minha aula. Tá claro? Muito bem. Tá? Ficou clara a teoria da expectativa? Teoria de Victor Vrum? Ok. Outra teoria, teoria da equidade. Preste atenção nessa teoria que essa teoria cai muito em prova. Olha só. A teoria da equidade afirma... Anote aí a teoria da equidade. Pega aí o papel e a caneta. Papel e a caneta não. Cada aninho que você está estudando. Tá certo? O que é a teoria da equidade? É a tendência... Anote aí. É a tendência... Equidade. É a tendência da gente de avaliar a nossa recompensa e esforço. Repete de novo aí, Jane. A sua... Pergunta que eu não entendi não, tá? Teoria da equidade. É a tendência de avaliar a sua recompensa e esforço com a recompensa e o esforço do outro. Tá? Com a recompensa e o esforço do outro. Vamos lá, produção. Os comentários massa, ó. Tá? Então, olha só. Quando você... Quando você... É... Novinho. Criança. Não, vamos fingir o seguinte. Vamos imaginar aqui. Vamos imaginar aqui que você tem três crianças na sua casa. Aí você bota sorvete pra cada um. Você já presteu atenção que uma criança olha logo pro outro. Mãe? Ou tia? Por que que o sorvete dele tem mais que o meu? Você já presteu atenção? Por que que o sorvete dele tem mais que o meu? Tá? Você pode presteu atenção que a pessoa tem que sempre tá comparando. Brinquedo. Por que que o brinquedo dele é melhor que o meu? Adolescente. Mãe, todo mundo vai. Por que que eu não posso ir? Então, há uma tendência da gente de comparar a nossa recompensa com o nosso esforço e com a recompensa e o esforço do outro. Então, esse teórico afirma que é necessário ter uma recompensa equitativa. Ter uma recompensa equitativa não é pagar todo mundo igual na empresa, não. É para as pessoas que são iguais vão receber um tratamento, um salário igual. Mas existem pessoas que são diferentes, que trabalham mais, que têm recompensa maior e merecem um tratamento diferente. Na administração pública, já é possível implementar a equidade. Questão 2020. Já é possível implementar a equidade na remuneração por desempenho. Alguns cargos têm remuneração por desempenho. Você já viu? Você já viu? Então, alguns cargos têm remuneração por desempenho. Então, você pode prestar atenção. Espera aí. Você pode prestar atenção que nessa remuneração por desempenho já permite a aplicação de alguma equidade. Fechado? Tranquilo? Então, equidade. As pessoas, não é que todo mundo deve estar igual. Os iguais, iguais e os diferentes, diferentes. Vamos lá, produção. Em relação aos comentários, tem muitos comentários massa aí, por favor. Ficou claro até aí? Dúvida, pessoal? Dúvida, dúvida? Me diga aí. Tá com alguma dúvida? Tá? A Marcos disse assim, leva para o lado da justiça, certo? Na verdade, vai levar para todos os áreas, para toda a administração pública é possível ter uma remuneração por desempenho. Tá claro? Muito bem. Aí tem outra teoria, que é a teoria, eu esqueci de colocar aqui, teoria da alta eficácia anote aí, anote aí a teoria da alta eficácia. Tá? A teoria da alta eficácia do Bandura é a capacidade, é a percepção que a gente tem que a gente é capaz. É a percepção que a gente tem para ter, para que a gente se sente competente. por exemplo, olha só, quando a gente fala, olha só, preste atenção, quando você está estudando para concurso, quando você está estudando para concurso, você se sente, às vezes, que você não tem capacidade? Às vezes, você sente que você não tem capacidade, que você não tem as ferramentas adequadas, às vezes, você sente que você não está preparado. Acontece isso com você? Escreva aí se acontece com você. Acontece com você? Você não se sente capaz, você não se sente motivado, tá? Anote aí, anote aí, anote aí. Anote aí, não. Me responda. Às vezes, você se sente, tá? Às vezes, você não se sente capaz. Aí, o que acontece quando você não se sente capaz? Quando você não se sente capaz, o que é que mais acontece? Você termina se desmotivando, não é isso? E aí, se você se desmotiva, o seu comportamento é pior. Não é assim que funciona? Então, todos nós temos que ter autoeficácia. Autoeficácia é a percepção que a gente tem que a gente é capaz, que a gente é inteligente, que a gente é capaz de funcionar. Quanto maior a autoeficácia, maior e melhor a motivação e maior e melhor o comportamento, tá? Já vendo, então, você está dizendo que todos nós temos que ter autoeficácia? Sim, o gestor tem que trabalhar para que ele possa incentivar a autoeficácia dos funcionários, tá? A merce é de se eu me sinto capaz, tá? A gente se sente assim quando tem que fazer uma prova, tá? Já, o Raquel disse que eu não se sinto muitas vezes motivado, tá bom? Então, observe que a gente, quando se sente capaz, tá? A gente se esforça mais e se esforçando mais, a gente está mais motivado, se estando mais motivado, a gente tem um melhor resultado, tá certo? Muita gente diz, já me lembro como é que o tempo todo tu está motivada. Não, eu tenho mais disciplina do que motivação e eu me sinto capaz. Só que se sentir capaz não significa que eu não preciso estudar, tá? Não precisa estudar. Na verdade, você precisa é saber que você é capaz, é. ok, mas para eu poder aprovar no concurso, eu preciso de quê? Eu preciso trabalhar os 360 graus, eu preciso trabalhar a parte de conhecimento, eu preciso trabalhar a parte de ansiedade, de inteligência emocional e conteúdo. Não adianta trabalhar só uma área. Tá certo? Porque vou dizer uma coisa para você, já tem pessoas negativas demais ao seu redor, tem um monte de gente que muitas vezes termina te desmotivando, também dizendo que você não é capaz, que são poucas vagas, já prestou atenção? Pois bem, então você precisa ter a alta eficácia. Fechado? Gostaram dessa aula? Bom, vou te mostrar agora uma técnica para você ter uma assertividade acima de 90% nas questões. Bora? Bora ter aqui uma técnica para você ter uma assertividade acima de 90% das questões. O que eu vou te mostrar agora? Você preste atenção aqui. Teu concorrente com certeza não sabe. E como ele não sabe, só você vai acertar. Então, vamos lá. Tá bom? Bom, a técnica que eu vou te mostrar é uma técnica chamada técnica draconiana. Tá bom? Por que que eu trago essas técnicas para vocês? No curso da Ademiflix, é cheio dessas técnicas dentro do método Platinum. Por quê? Porque você precisa mudar a maneira de estudar. Se você está ajudando o estudante e não consegue um resultado adequado, é porque a maneira que você está ajudando pode ser que esteja errada. Tá certo? Tá? Então, vamos lá. A técnica draconiana, ela é para ser feita em três dias seguidos. Tá? Mas não é para você fazer o tempo todo. A técnica draconiana é apenas para fazer em um assunto que não entra de jeito nenhum na cabeça. Por exemplo, digamos que você está estudando administração e você não consegue aprender de jeito nenhum estrutura organizacional. Não entra de jeito nenhum, você tem uma dificuldade enorme de estudar estrutura organizacional. Então, você pode aplicar a técnica draconiana nessa assunto. Digamos que você está estudando afro e não consegue de jeito nenhum estudar lei de responsabilidade fiscal. De jeito nenhum. Então, você aplica a técnica draconiana na lei de responsabilidade fiscal. Você não pode aplicar na disciplina toda, porque aí ela não vai funcionar. Eu vou aplicar técnica draconiana em português, todo português. Não. Você vai aplicar em crase, por exemplo. Não aprende crase de jeito nenhum, aí você aplica a técnica draconiana. Tá certo? Então, vamos lá. No primeiro dia, são três dias seguidos. No primeiro dia, você vai separar de 60, 60, olha que massa esse comentário aqui do Marcos Alexandre. Estou com a Giovana há dois anos. Tá? Muito massa. Tá? Vamos aplicar. É potencializadora. Tá? Então, vamos lá. Você vai separar, primeiro, de 60 a 90 questões. De 60 a 90 questões. Essas de 60 a 100. Se for questões CESP, verdadeiro e falso, aí você separa 100. Se for ABCDE, você separa 60. Então, digamos que você vai separar 60 questões de estrutura organizacional. Tá? 60 questões de despesa de afro. 60 questões de crase. Tá? Bom, então você vai separar essas questões. depois disso você vai fazer todas as 60 de uma vez ou as 100 de uma vez. Nada de você ficar fazendo uma vendo o gabarito, fazendo outra vendo o gabarito. Não, você vai fazer todas de uma vez só. Tá? Depois de você fazer todas de uma vez só, aí você sim vai conferir o gabarito. Tá? Ah, essa eu acertei, essa eu errei, essa eu acertei, essa eu errei. Tá? Bom, depois você vai verificar o motivo do erro. Por que que você errou? Você errou porque não lembrava? Então, coloca lá um asterisco no seu mapa mental, que dentro do curso da Netflix eu explico como você vai fazer esquemas, resumos, tá? Como você vai usar mnemônicos, tudo isso está explicado lá. Então, você vai verificar o motivo do erro. Errou porque não lembrava? Errou porque foi falta de atenção? Errou porque não tinha visto? Se não tinha visto, você vai ter que ver. Tá? Então, verificar o motivo do erro e você vai refazer todas as erradas. Todas aquelas que errou, você vai refazer. Fechado? Isso no primeiro dia. Mas, agora, se eu refizer as erradas e não vou estar decorando, e o que é concurso, pessoal, que não é decorar, você vai estar fixando a memória. Se você assistiu a primeira aula, você viu que a memória funciona também por repetição, tá? Então, você vai refazer as erradas. Algumas, você vai errar de novo, porque não aprendeu ainda. Algumas que você tinha errado e você refez, você vai fixar de verdade, tá? Então, isso é o primeiro dia. São três dias seguidos. No segundo dia, você vai pegar essas mesmas questões, não são outras, as mesmas questões. As mesmas 60, as mesmas 100 que você resolveu no primeiro dia, você vai fazer e conferir o gabarito de novo. Vai fazer todas as 60 de novo e depois conferir o gabarito. E depois verificar o motivo do erro, de novo. tem algumas questões que você errou no primeiro dia e vai errar de novo. É porque você vai ter que revisar de novo. Tem algumas questões que você errou e agora você acertou porque você aprendeu. Tem outras questões que você acertou no primeiro dia porque você chutou e no segundo dia você errou. Eita, eu pensei que eu sabia esse assunto. Então, você colocou lá um asterisco para poder revisar. É muito comum que no primeiro dia você tenha uma assertividade de 50%. No segundo dia essa assertividade aumente para 70%. E aí vem o terceiro dia. No terceiro dia você vai pegar essas mesmas questões você vai fazer todas de novo repetição, memória funciona por repetição, associação e emoção. Você não consegue associar com emoção sempre. Então, você vai ter que fazer associação e repetição. repetição, 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 repetição. Então, você repete as mesmas questões e confere o gabarito. E de novo, verifica o motivo do erro. Nesse terceiro dia você vai ter 90% de assertividade. E aqui eu quero te propor um desafio. Você começa a implementar essa técnica amanhã. Então, você tem quinta, sexta e sábado. E no sábado você me marca e me mostra. Giovana, eu já estou com 90% de assertividade. nessa questão. Giovana, eu já estou acertando isso nas questões. Tá certo? Agora, preste atenção aqui. Primeiro, não é da matéria toda, não é do português toda, é de crase, é de concordância, é de um assunto específico. Não é de administração toda, é de estrutura, liderança, planejamento estratégico, é um assunto específico. Você não pode fazer de todas, porque você vai terminar no ano 2089. 2089. É só daqueles assuntos que não entram de jeito nenhum. Depois, só aqueles que você tem dificuldade. E você vai ter uma assertividade acima de 90%. Repetição, repetição, repetição. Me diga se é ou não é pancada. Vou explicar agora como é que você vai participar do sorteio. Como é que você vai participar do sorteio. Bom, o que é que eu vou sortear para quem chegou agora? Uma assinatura do ADMflix. O que é ADMflix? É uma única plataforma do país voltada exclusivamente para carreiras administrativas. Para quem faz concursos de prefeituras, para cargos de agente administrativo, assistente administrativo, técnico administrativo, banco central, MPU, tribunais, concursos da área fiscal que caem na administração. E é uma plataforma que atende 360 graus do que você precisa. Ansiedade, falta de disciplina, falta de concentração e dificuldade comemorização nunca mais. Porque tudo isso tem dentro da plataforma. Você vai aprender a estudar como um concurseiro profissional. Você vai sair de concurseiro para o estado de servidor. E é o único investimento, porque você apenas vai precisar dessa plataforma para todos os concursos que forem aparecer. Então, por exemplo, você está ajudando para a Joao Pessoa? ADMflix. Ah, Giovana, depois do Joao Pessoa vai ter outro concurso, vai sair Banco Central? ADMflix. Giovana, vai sair MPU? ADMflix. Porque, olha só, olha o que eu esqueci aqui. olha o que eu esqueci. Eu tenho aqui um monte de notícias para vocês. Deixa eu mostrar aqui um minutinho, porque eu tenho aqui um documento aqui, ó. Que, inclusive, eu vou, sexta-feira, além de fazer umas questões, tá? Eu vou te mostrar um monte de coisa dentro da ADMflix que você nunca tinha visto, tá? Então, olha só, eu vou te mostrar, olha só o que a gente tem. Notícias quentíssimas de concurso, tá? IBGE, tá? A gente vai ter concurso agora para o 2021. Opa! A gente tem, tanto, para o pessoal temporário, tá? A gente tem Secult de São Paulo, Procon de Distrito Federal, Semmóvel Distrito Federal, Rio Previdência, já tá com comissão formada, o curso, o concurso tá temporariamente suspenso pela Covid, mas vai sair agora de novo em 2021, Saz de Niterói, Detran Rio Grande do Norte, Tribunal de Contas da Bahia, Tribunal de Justiça da Bahia, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, Secretaria de Administração da Bahia, Universidade do Estado, Estado Federal, a FUNCEMI, aqui do Ceará, Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior, do Ceará. Pessoal, são mais de 59 slides com notícias do Brasil inteiro, tá? CEPLAN de Maranhão, EMAP do Maranhão, Procuradoria Geral do Estado da Paraíba, Senado Federal, Assembleias Legislativas, tá? Tocantins, Rio Grande do Norte, Alesc, Ales, MPC Roraima, Agências Reguladoras, ANTT, ANTAC, ANA, ANATEL, ARCOMPARÁ, INSS, CGU, Ministério da Justiça, FUNAI, FUNARC, tudo agora para 2021, IBAMA, IMETRO, CNPQ, Receita Federal, tanto para o de toda Receita Federal, como para analista tributário e para o pessoal da carreira iniciativa, ANVISA, Tribunal Regional Eleitoral, tanto de Minas Gerais como de Mato Grosso, Ministério Público, Tocantins, Espírito Santo, Pará, Roraima, MSGAS, FUNCM, CEPLAD, CEPLAD, BANESE, GUARUJÁ, PREVIDÊNCIA, ANM, IMBEL, olha a quantidade de concurso que vai sair em 2021, tá certo? CEMAS, SPTRANS, SJDHDS, Bahia, IBGE de novo, tá? JUSSEG, PROCON, SECUT, FUNAÇÃO RENASCENT, CEMAS, IPMT, EMBASA, cara, eu estou pasmada, olha aqui, SEJUS, Ministério da Economia, CODEM, Zoológico, olha a quantidade de concurso, então, isso sem contar dos outros que nem estão aqui, tá? Dos outros que não estão aqui, então, é incrível a quantidade de concurso que tem para você aprovar, e o ADM Flix serve para todos eles, porque são todos para a carreira administrativa, porque o ADM Flix tem todas as disciplinas de português, redação, informática, raciocínio lógico, administração geral, administração pública, gestão de pessoas, administração financeira, orçamentária, gestão da qualidade, gestão de processos, e como eu já falei, psicólogo, nutricionista, personal trainer, técnica de estudo, planejamento de estudo com o Cumele Montenegro, que aprovou em sete concursos federais, tá? E muitas aulas ao vivo, exclusivas para o pessoal. Então, meu neguinho, é aqui que você tem que ver, fechado? E como é que você vai participar desse sorteio? Olha só, eu vou realizar o sorteio amanhã, às 18 horas, no meu Instagram. Lá no meu Instagram, tem uma imagem, tá? Falando da aula liberada, a aula de hoje liberada. E aí você vai dar a sua opinião sobre a aula de hoje, o que você achou da aula de hoje. Quanto mais comentários, maior a chance de você ganhar. Tá certo? Maior a chance de você ganhar. E aí eu vou fazer o sorteio amanhã, às 18 horas, no meu Instagram. Vou publicar lá a filmagem, porque vai ser o sorteio pelo Instagram. Tá certo? Vou fazer o sorteio da assinatura anual. Ah, e quem ganhar o sorteio ainda vai receber este livro físico em casa, tá? Vai receber este livro físico em casa, tá? E aguarde que sexta-feira eu vou fazer uma promoção exclusiva para a Demiflix com umas características e um bônus imperdíveis. Só para essa turma. Tá certo? É muito concurso mesmo. Depois o povo diz que não tem concurso, né? Então, a pessoa que ganhar o sorteio, além da assinatura anual da Demiflix, vai ganhar este livro físico em casa. Tá? Olha só, para você ter noção. A Camila disse que já recebeu, ela mandou a Demiflix, ela disse que já recebeu o livro. Fechada? Então, você vai lá no meu Instagram agora. O sorteio é só amanhã, às 18 horas. E você vai dar a sua opinião, o que você achou da aula de hoje. Quanto mais comentários você fizer, melhor. Tá? Então, eu vou pedir duas coisas. Uma, vá no meu Instagram agora para dizer o que você achou dessa aula. Tá? Amanhã, às 18 horas, eu vou fazer lá o sorteio pelo Instagram. E lá no grupo de WhatsApp, da Semana Nacional de Administração, dê sua opinião também sobre essa aula. E, porque muita gente não está podendo assistir ao vivo. Tá? Muita gente não está podendo assistir ao vivo e vai assistir depois. Então, impulsione. Pessoal, vai lá assistir essa aula, vale a pena, lá no meu grupo de WhatsApp. Fechado? O que é que vocês acham? Tá? O Marcos da Estância disse, chega mesmo. A Estância de Pessoas eu comprei quando ganhei o Administração para Administradores. Isso mesmo. Tá? Olha, a Marcense que já recebeu, ela fez a assinatura anual. Porque este livro aqui é uma promoção exclusiva. Só para quem faz a assinatura anual ganha este livro em casa, tá? E eu vou dar uma promoção exclusiva para essa turma aqui. Então, preste atenção. Eu vou aguardar vocês sexta-feira, às 20 horas, no meu canal do YouTube. e eu vou te mostrar como se tornar um concurseiro competitivo, um concurseiro profissional. Tá certo? Com mais dicas maravilhosas e uma revisão também teórica. Tá claro? Valor, Sérgio, eu estou preparando uma promoção exclusiva para dar sexta-feira. Tá? Valor promocional com bônus imperdíveis. Tá certo? Ah, o sorteio é pelo Instagram. Tá bom? O sorteio é pelo Instagram. Se tiver alguma dúvida, esse é o momento. Façam aí, perguntem aí. Tá? A Expedita dizendo que recomenda. Tá? O Rondi Nelis que vende meus cursos, eu acho que ele é afiliado, os que gostam. Os comentários é pelo Instagram. Tá? O comentário para participar do sorteio é no Instagram. E dentro dos grupos para estimular o pessoal só para assistir. Tá claro? Fechada, então? Então, se tiver alguma outra dúvida, de nada, compartilhem esta live nos seus grupos de estudo. Tá? Compartilhem a sua live no grupo de estudo. Você também tem que, além de compartilhar a sua aula no grupo de estudo, você tem que, preste atenção, você tem que compartilhar dentro dos grupos, curtir, incentivar, né? Quanto mais coisas assim, mais vontade me dá de aula gratuito. Tá claro? Valor promocional, valor promocional, eu vou anunciar sexta-feira, então você não pode perder a aula. Tá claro? Não, o livro físico é só para quem faz assinatura anual do ADM Flix. Então, pronto, né, pessoal? Prazer sempre estar com vocês. Lembre de divulgar tanto a aula de segunda, de hoje, de quarta, a gente vai ter aula domingo também, tá? E na quarta-feira, então a gente tem muita, muita, muita aula ainda. Tá bom? André, eu tô preparando algo maravilhoso, vocês não imaginam o que eu estou preparando para essa turma agora. Tá? Então vocês vão gostar sim, tá? Mil beijos! Até sexta-feira e lembre de participar do sorteio, tá? e lembre de participar. E aí